Para a gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá família? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Jennifer, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas para ela pessoal Pode bater palmas bem forte aí Seja para mim o que você quiser O tanto que seja o meu amor Estou indo te buscar, mas eu estou indo a pé Prende teu cabelo porque está calor Pelo mundo vem juntinho a nossa homenageada que será desmaiada no pé do chão E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas, palmas o meu amigo Daniel Como eu vou contar com a participação de todos Palmas para a família e para a galera Jênica Antes de começar essa homenagem para você Vou te falar uma coisinha de verdade É de coração E é o que eu acredito Hoje é seu aniversário? Não Hoje é dia das mães? Não Hoje é dia dos namorados? Não Existem Existem homens Que só dão presente para a mulher nessa data Existem aqueles que nem dão E uma mulher não está esperando nada nessa data Ou em alguma data especial A única coisa que uma mulher busca em um homem É carinho, respeito, amor E se sentir amada Daniel quando me chamou para te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma E tudo que você vai ver e ouvir Tem o toque pessoal do seu amor As músicas Tudo E eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson Nome de fofoqueiro Eu vou falar Essa homenagem estava marcada para você Às Dez horas da manhã E aí muita coisa começou a dar rolo Horário Não Daniel Carro quebrado Um monte de rolo Mas eu sempre digo que Deus conspira a favor do amor E a gente está aqui Até falei para o Daniel Relaxa que tudo vai dar certo E a gente está aqui Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar para mim, para o carro, para a pessoa que está recebendo homenagem E as pessoas pensam assim Meu Deus, que mico Não é assim? Que vergonha se eu recebo um negócio desse Eu mato meu namorado Meu namorado, meu marido Tem aquelas mulheres que falam assim Deus me livre de receber um negócio desse E por aí vai Mas uma coisa é fato A diferença, minha amiga, é que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher E não precisa de nenhuma data especial Para dizer eu te amo para você Mas quando o Daniel me chamou para te dar esse presente Foi a forma que ele encontrou para gritar para o mundo Quanto você é importante e especial na vida dele Por isso, parabéns Por você ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por compartilhar a sua vida com um homem que vale a pena Escrever a sua história Parabéns por compartilhar a sua vida com um homem que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento por você E ele sabe que você faz dele um homem melhor Acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter Que é a força da palavra família, amor e amizade na sua vida E uma coisa que eu não faço, minha amiga Você pode ter certeza absoluta É parar o meu carro na porta da casa dos outros E fazer a pessoa passar vergonha Não é essa a nossa proposta Daniel, quando viu os nossos vídeos na internet Se identificou muito com a nossa forma e com o nosso jeito de fazer E falou para mim assim Meu, você tem que ir lá, cara É você que tem que transformar esse sentimento que eu tenho por essa mulher em algo visual E eu estou muito feliz, meu amigo Daniel E muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor Parabéns por não ter vergonha de demonstrar esse sentimento Porque se muitas mulheres dizem que homens são todos iguais Atitudes como a sua mostram que existem aqueles que fazem e fazem a diferença na vida de uma mulher Parabéns de verdade Acho que sua mãe, minha amiga, deve ter muito orgulho da mulher que você é Da mulher que você se tornou Porque é genial receber esse tipo de homenagem De uma pessoa que te ama incondicionalmente E de uma família Que tem um amor incondicional por você Parabéns de verdade Pode bater palma que ela merece, merece mesmo As pessoas acham que pra você fazer uma loucura de amor, Jennifer, você precisa ter um monte de gente Você precisa fazer festa Pra fazer uma loucura você não precisa de nada disso A gente só precisa de três coisas Um homem que ame muito Uma mulher que merece E alguém que saiba transmitir essa emoção Só isso Eu vi que quando eu falei da sua mamãe você se emocionou bastante Não sei se sua mãe tá aqui Mamãe Parabéns de verdade, viu? Você deve ter muito orgulho dessa filha Eu acho que um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter é Ter um filho que possa se orgulhar E eu acho que isso vocês têm Receba essa mensagem Com muito carinho Porque ela é Pra você Conta os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida Que vou estar ao seu lado É inexplicável Incomparável Chega a ser tudo de melhor em minha vida São os momentos que eu fico a te observar Os momentos que posso te abraçar Te beijar Te encher de carinhos São os momentos que posso admirar os desenhos do teu rosto Da tua boca E o brilho dos teus olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa Dizendo palavras doces ao meu ouvido Gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado E poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez O quanto te admiro e te amo, meu amor Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir Te amo muito Uma salva de palmas para a nossa homenageada E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem um toque pessoal do seu amor Acho que essa canção também tem a ver com vocês, né? Eu tenho um recadinho para você Eu não sei qual será a sua reação Para te falar a verdade, eu acho que você deve estar morrendo de vergonha E ao mesmo tempo pensando assim Eu vou matar o Daniel E sua família deve estar pensando assim Esse cara é louco Aliás, a nossa família E eu realmente sou Eu sou louco por você E quando eu pensei Se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico do mundo Para todas elas eu grito e falo bem alto Mico Mico eu não tenho ninguém para amar Eu tenho você Você é minha vida Você é meu mundo Você é o meu sonho Você Você é minha realidade Você é minha namorada Minha amiga Minha mulher Você é tudo para mim E a minha ideia foi te dar um presente Que ficasse para sempre Guardado E eternizado Em seu coração E na memória De toda a nossa família como testemunha Mas você quer saber realmente O motivo dessa luminagem Pois bem Pois eu vou te falar Agora Você sabe que agora até eu estou curioso Meu amigo Daniel Chega mais aqui Vamos para o Daniel pessoal Costa do meu lado aqui mestre Primeiro eu quero te agradecer pelo carinho Pela confiança Para confiar em mim Me dar o privilégio De participar de um pedacinho Dessa sua linda história de amor Então olha para esse presente Que a vida te deu Que fala o que vem do coração E diga O real motivo dessa homenagem Mas eu vou te inspirar para falar Quer ver? Pessoal Palmas para o Daniel Respira Daniel Respira Primeiramente eu quero agradecer a Deus Por esse momento Que eu nem imaginava Que poderia passar na minha vida Mas chegou né Quero agradecer a Deus também Pela vida dos meus sogros Da família inteira Uma família maravilhosa Uma família Que desde o dia Primeiro dia que eu cheguei aqui Me senti muito abraçado E muito feliz também né Por ser respeitado Independente de qualquer situação Que tenha se passado E eu não tenho muito o que falar Porque nessas horas A gente fica nervoso né É meio difícil Mas na hora eu pensei Vou escrever assim Fazer Mas falei na hora A gente decide o que fala O que faz Quando tiver com o microfone na mão Vai sair alguma coisa Deixa fluir né Deixa fluir Deixa rolar Aí o melhor jeito Que eu Poder surpreender ela Foi dessa forma Eu achei né Nesse momento Eu quero agradecer De novo A família dela Por me apoiar Apoiar nós E acreditar em nós Que Deus Tem um plano Para nossas vidas juntos E eu Acreditando nisso E Deus Mostrando pra mim A realidade Foi aonde eu resolvi Tomar essa atitude Vem aqui amor É meio difícil né Mas O tempo de Deus Pra as minhas práticas Calma É o tempo de Deus Pra minha cura O tempo de Deus Quero fazer um pedido aqui Muito importante Eu quero pedir sua mão Quero pedir sua mão em casa Por favor Você aceita se casar comigo Muito bom Pode bater palma aí galera Ah que coisa linda Muito bom Mamãe Mamãe Eu queria que você desse a bênção do casal Já que você está com o microfone na mão Eu quero agradecer a Deus Por esse moleque Inesperado né Assim meio de surpresa Mas eu quero agradecer a Deus E eu abençoo o casal Em nome de Jesus Eu abençoo A glória de Deus Pode bater palma Que merece mesmo Eu queria que vocês ficassem Todo mundo bem juntinho Da família Os noivos agora Todo mundo bem juntinho Pode bater palma aí pessoal Minha amiga Agora eu queria te convidar Pra vir pra cá um pouquinho Confie em mim Não esperava né Eu adoro quando acontecem essas coisas Eu acho o máximo Parabéns de verdade Por escrever uma nova história Parabéns por transformar uma pessoa Parabéns pela transformação na família Parabéns pela mãe Ali é o papai do lado também Parabéns de verdade Pelo casal Pela igreja Eu acho que Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Amém? Então eu queria que você agradecesse Esse presente Esse momento Que o seu amor te proporcionou Eu vou agradecer Mas eu vou te inspirar Vamos prazer em pé Eu vou te agradecer primeiro Primeiro adeus E agradecer a minha família E o Daniel Por tudo que ele fez Fiquei muita coragem mesmo Fazer isso Falar que eu amo vocês Todos E que ele é muito importante Na minha vida E Deus sabe de todas as coisas É verdade Deus Eu não esperava mesmo E falar que eu amo vocês Uma lágrima vale mais Do que um discurso Vai lá e dá um beijo No seu amor Pode bater palmas Que merece mesmo Pessoal Mais palmas aí Eu queria todo mundo Bem juntinho Quero que ela realmente Sinta-se abraçada Por vocês Muito bem As pessoas acham que Que esse tipo de situação Só acontece No cinema Televisão Novela Que no mundo real Isso não existe E existe Sim E a gente está aqui Para provar isso Com esse vídeo Sem edições E sem cortes Né Daniel Eu acho que Você não tem noção Do quanto esse cara Gosta de você Do quanto esse cara Ama você E eu não digo só você Eu digo a sua família Porque Quando ele me chamou Para te dar esse presente Ele queria muito E fez questão De falar sobre você E sobre a tua família Quando a gente Se relaciona com alguém A gente se relaciona Também com a família E a gente percebe O carinho O respeito E o amor E principalmente A admiração Que os seus familiares Têm pelo Daniel Acho que você Minha amiga Você não está perdendo Uma filha Acho que você está Ganhando um filho Eu acho que Isso não tem preço Eu estou muito feliz E muito honrado De verdade De participar De um pedacinho Dessa sua linda história De amor E nesse momento Galerinha Um por um de vocês Cumprimentando os noivos Aí galera Tchau 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 Vocês guardem esses corações Simbolizando Cada vez mais Esse amor Vocês celebra Cada vez mais Essa Essa união Esse amor Esse comprometimento Com o amor Com Deus Eu sempre digo Eu sigo isso Para a minha vida Case Com quem você gosta De conversar Porque dessa forma Você jamais Vai envelhecer Vai envelhecer sozinho Eu Vou dar um depoimento Pessoal Para vocês Não sei a idade De vocês Mas eu vou falar Minha Eu tenho 50 anos E eu Fui casado Por 12 anos E as pessoas E as pessoas falam Caramba Nelson Você foi casado Por 12 anos Você trabalha Com loucura De amor Fala tanto De amor Sabe tudo Sobre amor E se separou E é muito simples Por que eu me separei Porque o meu amor Acabou Por que o meu amor Acabou Porque amor A gente tem que regar Uma plantinha lá Todo dia As vezes as pessoas Acham que Você ter uma casa Um bom carro Dinheiro no bolso Vai te fazer feliz Eu sempre digo Que casa Até passarinho tem Você não tem que ser casa Você tem que ter um lar Você tem que ter Vontade De estar com a pessoa Que você Que você deseja E quando isso acaba Melhor você ser bons amigos Que é o meu caso O que eu desejo pra vocês É que vocês cultivem Cada vez mais esse amor Que vocês não desistam Um do outro E que vocês se amem Incondicionalmente É o que eu desejo a vocês Porque é o que eu busco pra mim Uma pessoa que realmente Eu possa Dar todo o amor Que eu tenho no meu coração E é o que eu desejo pra vocês Que vocês compartilhem Cada vez mais esse amor Pra mim Foi uma honra E um privilégio Participar desse momento E eu queria encerrar Essa homenagem De duas formas Primeiro Daniel Olha a beijoca de novela aí Pode bater palma aí pessoal Feche o olho pai E pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu galera Valeu galera E é isso galera Mais uma honra de amor Um pedido de casamento Que ela aceitou Eu desejo ao casal Que eles sejam cada vez mais felizes Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência A toda a galera do Facebook E do Youtube Que curte os nossos vídeos Deixem os depoimentos E os likes aí Pra mim é uma honra Ver vocês Assistindo os nossos vídeos Valeu galera Até o próximo vídeo E quem sabe A gente não se encontra por aí Tchau pessoal